Você não pode desistir de uma coisa só porque não gosta dela, Chris. A mamãe se demite toda hora. Mas você é um homem, e o homem não desiste. Um homem tem que fazer tudo por si. É um caminho cheio de obstáculos, mas depois que você chega à meta, vê o que conquistou e pode dizer, eu consegui, eu sou um homem. Eu não aprendi a ser um homem. Aprendeu-se. Um homem deve aprender a controlar suas emoções, porque logo vai se apaixonar por uma mulher que não pode ter. Foi tudo bem na escola? É, até que foi legal. Ótimo. Eu vejo você de manhã. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar pra casa. Voltar pra casa era o jeito dele dizer eu te amo. Cara, você não sabe a sorte que tem. Pode estar com seu pai sempre que quiser. Pode jantar, conversar com ele. Ele faz tudo por você. Você e eu devíamos ser parceiros, tá? E na vida, no amor e nos negócios, deve haver sempre um parceiro digno. Que o seu sim signifique sim e o não não. Se desistir. Pra deixá-los vencer. Eu conheço quem adeus. Obrigado.